Há tempo de saber que tudo se vai, o que existia antes Triângulo do pai, do filho que vai levar tudo adiante A pele que arrepia só de saber que a vida é radiante Triângulo do amor, da mãe e do pai, de quem for importante E assim, tudo de novo, tem que recomeçar Voltar no tempo pra te visitar, com meu terceiro azul Voar pro tempo que o futuro levar Voltar no tempo pra te visitar, com meu terceiro azul Voar pro tempo que o futuro levar Há tempo de saber que tudo se vai, o que existia antes Triângulo do pai, do filho que vai levar tudo adiante A pele que arrepia só de saber que a vida é radiante Triângulo do amor, da mãe e do pai, de quem for importante E assim, tudo de novo, tem que recomeçar Voltar no tempo pra te visitar, com meu terceiro azul Voar pro tempo que o futuro levar Voltar pro tempo pra te visitar, com meu terceiro azul Voar pro tempo que o futuro levar Voltar pro tempo que o futuro levar Voltar pro tempo pra te visitar, com meu terceiro azul Voar pro tempo que o futuro levar Voltar pro tempo pra te visitar, com meu terceiro azul Voltar pro tempo pra te visitar, com meu terceiro azul Voar pro tempo que o futuro levar